Olá! Estamos aqui para mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material? Então, preciso que você pegue seu livro de português, preciso que você pegue também o seu livro de caligrafia e grafismo, lápis, borracha, caderno. Prepare tudo e deixe aí no cantinho reservado. Nós vamos dar continuidade à lição 10 do seu livro de português, fazendo os exercícios que contém nela, tá certo? Mas antes de começarmos, vamos nos alegrar? Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá? Então, preste bastante atenção no que a música diz. Ela fala assim, Quando a tristeza aperta, faz doer o pé, é, é, é. Passeio de caranguejo, depende da maré, é, é, é. Não vou ficar chorando, vem na vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raia. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio? Cheio de amor, cheio de amor, é, 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 é. Vamos de novo? Quando a tristeza aperta, faz doer o pé, é, é, é. Passeio de caranguejo, depende da maré, é, 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 é. Não vou ficar chorando, vem na vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raia. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio? Cheio de amor, cheio de amor. Então, ó, como a música fala, a boca fala tudo aquilo que tá, ó, no nosso coração. Então, se você só fala coisas ruins, se você sobe sua boquinha pra falar palavrinhas que não são legais, Então, isso é sinal que o seu coração não tá cheio delas. Você precisa, ó, limpar, livrar seu coração de tudo isso e trazer pra dentro deles coisas boas. Porque se você guarda no seu coração tudo que é bom, é isso que você vai transmitir para as outras pessoas. Você só vai verbalizar coisas boas, tá certo? Então, ó, encha seu coração de coisas boas e espalhe isso pelo ar, certo? Então, ó, pra começarmos a nossa aula de hoje, vamos ver uma outra canção? Isso mesmo, ela fala sobre o alfabeto. Vocês já viram que, ó, nós estamos estudando um foneminha, não é isso? E qual é ele? O que faz o barulho do avião. Então, vamos lá, todo mundo. O avião passou? O avião passou? E quem é que representa ele? A letra V. Muito bem. Mas sabe por que isso acontece? Porque as letras, elas têm nome. E elas também têm som. Cada letrinha do nosso alfabeto, ela recebe um nome. E cada uma delas representa um som. Representa um foneminha, tá certo? Vamos ver uma canção? Olha lá, ela é assim, ó. Quero aprender a ler Quero aprender a escrever As letras têm nome, as letras têm som E é muito fácil de aprender A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, S, Z A faz abelha B faz bola C faz cachorro D faz duende E faz escola E faz elefante F faz flor G faz gato G também faz gente H E esse não tem som E faz índio J faz joana K faz caíque L faz lagarta M faz macaco N faz navio O faz ó Óculos O também faz o Ovo P faz porco Q faz queijo R faz rato R também faz rã S faz sapo T faz tartaruga T faz tartaruga U faz u Urso V faz v Vaca W também faz v Valéria X faz xilofone I Marty Y E faz z- zz- z- 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 cebra Uuuh! Essas são as letras que você aprendeu Todas elas falam igualzinho a você e eu Essas são as letras que você aprendeu Todas elas falam igualzinho a você e eu Então vamos lá? Quero aprender a ler Quero aprender a escrever As letras tem nome, as letras tem som E é muito fácil de aprender As letras tem nome, as letras tem som E é muito fácil de aprender Então qual é o som da letra V? Muito bem! E ele é o som de quê? Que parece o avião passando Muito bem! Então vamos agora aos nossos exercícios? Então vamos lá! Abram aí na página 113 o livro de português de vocês Página 113, questão 11 113, questão 11 Certo? Aliás, página 113, questão 10 Página 113, questão 10 Vamos ver o que ela diz Vamos ver o que ela diz? Escreva! Nós temos aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Retângulos Ela disse ó Escreva primeiro 3 palavrinhas com V No começo Com o sonzinho No começo Depois, três palavrinhas com som V, com fonema V No meio da palavra Vamos lá escrever? Vocês irão me ajudar Vocês falam e eu vou escrevendo a palavrinha aqui no quadro Tá certo? Então vamos lá Quem sabe me dizer A primeira palavrinha Que começa com V, começa com a letra V Quem sabe Você de muito bem Quem sabe me dizer outra? Venda, muito bem Quem sabe me dizer mais uma? Véu, muito bem Olha lá Três palavrinhas iniciadas com o fonema Você venda véu Você venda véu Agora vamos às três palavrinhas que tem o fonema v no meio Vamos lá? Quem sabe me dizer uma? Aviso, muito bem Aviso Quem sabe me dizer outra? Vamos lá, olha lá Ele estava aqui bem no meio Quem sabe me dizer outra? Avião E quem sabe me dizer mais uma? Avó, muito bem Olá Três palavrinhas com a letra V no início Com o fonema v no início Você, venda e véu E três com ele no meio Aviso, avião, avó Então, a letrinha O fonema v, representado pela letrinha v Ele pode aparecer tanto no início Quanto no meio da palavrinha Então, aqui nós tivemos três exemplos dele aparecendo no início E três exemplos dele aparecendo no meio da palavrinha Tá certo? Vamos à nossa próxima questão Façam tudo aí, bem bonitinho No espaço, ó Que foi destinado Tá certo? Vamos agora à página 115 Vamos lá Na página 115 Nós temos aqui a questão Número 18 É uma cruzadinha Vamos fazer? Então, vamos lá Eu vou fazer aqui no quadro E vocês vão fazendo aí Na nossa cruzadinha Nós temos, ó Primeiro Assim Nós temos o desenho aqui de um Um violão Muito bem Então, isso quer dizer que para cá Nós temos que escrever a palavrinha violão Como é que nós vamos escrever? Qual é a primeira letrinha? Violão V Muito bem Então, eu vou colocar, ó V I O L A Tio Ol Escrevemos a palavrinha violão A próxima palavrinha que nós temos Ela desce Aqui, ó Aqui, ó Ovo Ovo A primeira letrinha nós já temos É, ó E a no meio, quem é? Ovo V V Muito bem Tá aqui, ó Tá aqui o ovo, não é isso? Aqui Nós temos o que, ó Nós temos o que? Uva Muito bem São três letrinha, ó São três letrinhas A do meio nós já temos Que é a letra V Tá faltando o início e o final O Vá Vá Quem é a primeira? Vá Quem é a primeira? Quem é a última? A Muito bem O Vá E agora Aqui, ó Nós temos o Vá 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 Ah, muito bem E aqui a letrinha S Com o som de Z Vazou Porque ela está Entre duas vogais Tá certo? Então, ó Descemos a palavra ovo Tivemos violão Uva E vaso Façam aí bem direitinho No livro de vocês Tá certo? Então, ó Depois da palhina 115 Vamos à página 117 Se tiver muito acelerado pra você Você dá pausa Faz com calma E retorna novamente Vamos lá Na página 117 Nós temos aqui a questão 25 A questão 25, ela diz assim, ó Forme frases Com as palavras de cada linha As palavras da primeira linha são Havia Avião No Ovos Eu vou construir essa primeira frase As outras duas Com as outras palavrinhas Você vai fazer aí Com a ajuda do seu responsável Tá certo? Então, vamos lá Vamos fazer uma concorrência Eu tenho a palavrinha Eu tenho a palavrinha Havia Avião No Ovos Que frase eu posso construir Com essas palavrinhas? Isso Havia Ovos No Avião Vamos lá Havia Havia Ovos No Avião E ponto E ponto final Olha lá Como foi que ficou minha frase Nós tínhamos as palavrinhas Ovos Ovos Afirmativa Por isso Colocamos aqui O ponto final Tá certo? Agora você vai construir As outras frases aí Voam Céu No Aviões Os Como é que vocês irão fazer? Isso Os aviões Voam No céu Muito bem Façam aí A outra Eu tenho as palavrinhas Viu Do Viviane A Avião Ou Vavá Vocês também irão construir Uma frase com essas palavrinhas Tá certo? Agora Que nós já fizemos 117 A página Vamos à página 118 Pronto Página 118 Eu tenho aqui embaixo Questão 30 Nós vamos Ordenar O que é isso? Eu tenho uma sequência De fatos Só que esses fatos Não estão na ordem Que eles ocorreram Quando a gente vai contar Uma história A história Ela precisa ter Um início Ela precisa ter Um meio E ela precisa também ter Um fim Isso mesmo Eu não posso começar Minha história Pelo fim Eu não posso começar Minha história Pelo começo Eu tenho que Começar De onde tudo aconteceu Fala o que foi Que teve no meio Do caminho E depois Eu finalizo a história Só que Ó Os fatos Estão aqui Nesses quadrinhos De forma Embaralhada Não tá na ordem Na sequência Que aconteceu E a gente precisa dizer O que foi que aconteceu Primeiro O que foi que aconteceu Depois E o que foi Que aconteceu Por último Tá certo? Então ó O que vocês acham Que aconteceu Aqui Foi mesmo Ó lá Eles falaram Que A menina Foi A escola Chegando lá Estava fechado E ela voltou Para casa Então Se a história É assim No meu primeiro Quadradinho Ó lá Eu tenho Um Dois Três O primeiro Quadradinho Tem a menina Vendo uma porta Com um X Que quer dizer O que ali? Pode dizer Que não entra Tá fechado Interditado Alguma coisa Né? E aí Se Ela foi Ela viu Não foi assim Sincera Ela foi à escola Viu que estava fechado Ela tinha um X Na porta E ela retornou Então qual vai ser Das três imagens A número um A do meio Muito bem Vamos colocar um no meio Por quê? Ó lá Na imagem do meio Nós vemos a menina Indo Ó No mesmo sentido Que ela encontrou a porta Ela está indo Depois O que foi que aconteceu? Ela encontrou a porta Com um X Foi? Então onde é que está isso? No primeiro Então nós vamos colocar o número Dois aqui Qual foi a última coisa Que aconteceu? Ela retornou Muito bem Então o último É o número três Então essa é a sequência Da nossa história Primeiro ela foi Encontrou a porta Com um X E retornou Então o número um No primeiro Número dois Número um no quadrinho do meio Número dois no primeiro E três no último Agora vamos ver A leitura para vocês treinarem Então vamos lá Página 119 Vocês irão treinar as duas leituras Aves e ovos Vovó voa Tá certo? Vocês já treinaram na primeira aula Somente aves e ovos Na segunda aula Vocês treinaram somente Vovó voa Na aula de hoje Eu quero que vocês treinem As duas Tá bem? Depois que treinar as duas Vai pegar o seu livro De caligrafia E grafismo Abre ele na página 87 Vocês irão fazer as páginas 87 88 E 89 Essas são as páginas Que vocês irão fazer Na página 87 A primeira página Que vocês irão fazer Treino da letra X Maiúco Como é que eu vou fazer Esse X maiúco? O que tá aí no nosso livro Eu começo aqui em cima Desço E passo um traço Ó Simples Mais uma vez Desço Subo um traço Desço Subo um traço Essa é a grafia da letra X Treina cobrido Pontilhado Faz a frase Aí depois vocês vão pra página 180 O que é que vai ter Na página 88 Palavrinhas Iniciadas Com a letra X Maiúsculo Pra vocês treinarem Fez isso A página 89 A última Vocês vão treinar A grafia Da letra Y Maiúscula Como é Vamos ver No quadro O Y Eu começo A ver aqui Vocês estão lembrados Da letra V Eu vou começar igualzinho A única diferença Quando eu descer E subir Quando eu descer Por cima Eu vou descer Mais até embaixo Eu não vou fazer perninha E vou Fazer isso Tá certo? Então Essa é a letra V Essa é a letra V Ou é a letra Y Maiúscula Vamos ver novamente Vou fazer parecido com o U Olha lá Mas quando eu descer Eu desço rente Viro Olha Essa é a letra Y Maiúscula Tá certo? Comecei aqui Desci Subi Desci reto Virei Laçada Tá certo? Então Treine A grafia Se você tiver com dúvida As setas Indicam a você O caminho Que você deve seguir Para construir Sua letrinha Tá certo? Treina Cobrindo o pontilhado E depois Faz a letra Tá certo? Então Cobriu Treina Tem mais um treino aqui Para vocês treinarem Na construção Da frase Tá certo? Então Vamos encerrar O nosso encontro virtual Por aqui de hoje E lembrem-se Olha As letras tem nome As letras tem som E é muito fácil De aprender É só Concentração E dedicação Nos estudos Beijos Até a próxima